Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Tamir Smota e você provavelmente já tem todos os ingredientes pra fazer um brownie divino hoje. Então já deixe seu like, inscreva-se no canal se não é inscrito e bora começar. Então aqui nesse potinho eu tenho uma xícara de chá e meia de Nescau. A minha xícara que eu tô usando nessa receita é aquela de 200ml. Coloquei aqui uma xícara de chá de farinha de trigo peneirada também. E vou misturar aqui esses ingredientes secos. Está bem misturadinho, vou reservar em outro recipiente. Vou colocar 4 ovos inteiros. Uma xícara e meia de açúcar. E vou bater bem aqui esses dois até ficar esbranquiçado. Bati até ficar assim, olha. Agora eu vou colocar 100ml de óleo. Se você quiser pode colocar margarina ou manteiga derretida, sem sal. E mistura. Agora eu vou colocar a nossa mistura dos secos aos poucos, enquanto eu mexo. Quero aproveitar pra te dar uma dica de como fazer uma renda extra preparando brownies na sua casa e lucrar muito vendendo essas delícias. Essa receitinha de brownie aqui é uma receitinha facilitada, baratinho, com ingredientes que a gente tem na nossa casa. Só que lá no link dos comentários você tem brownies profissionais com ingredientes de qualidade, com o resultado perfeito dos brownies americanos. Então gente, clica lá que tá muito legal essa oportunidade. Depois que esse vídeo aqui terminar, você clica lá no link nos comentários. E pronto, só isso. Olha a consistência deliciosa que ficou. Não vai fermento. Olha que delícia, parece um chocolatão derretido, né? Aqui eu tenho uma forma que eu coloquei um pouquinho de óleo no fundo e papel manteiga. Vou colocar aqui a massa. Espalha aqui, olha, bem direitinho pra ficar bem retinho. Agora eu vou levar ao forno que tá pré-aquecido em 180 graus por uns 25 minutos. Quando ele estiver pronto, eu volto pra mostrar pra vocês. Gente, o meu brownie acabou de sair do forno. Ficou exatamente naquele tempo que eu passei pra vocês e eu coloquei aqui, olha. Fiz dois, na verdade três testes, né? Pra ver se tava bom. Você vai colocar uma faquinha ou um palitinho. Era melhor ter colocado um palitinho, né? Porque olha o que eu fiz no meu brownie, mas não tem problema. Ele não pode sair limpo. Igual um bolo. Mas ele não pode sair, tipo, cru. Muito cru, tá? Tem uma diferença ali. Não pode ter aquele aspecto de massa crua demais. Mas a faquinha não sai limpa, tá bom? Daí eu tirei imediatamente ele do forno. E agora eu vou esperar ele esfriar. E daqui a pouco eu desenformo. Vou experimentar e mostrar pra vocês. Deixei ele aqui alguns minutinhos e já esfriou. Agora eu vou tirar aqui o papel com muita calma. Passei a faca aqui. Vou tirar aqui o brownie. Com cuidado. Vou colocar aqui nessa tábua. E agora eu vou cortar ele assim, olha. Com a espátula. Tentar fazer bem retinho. Porque eu sempre deixo bem torto. Se você não tiver uma espátula dessas assim, você pode cortar com a faca também. É que com essa espátula fica bem fácil, né? Bem, eu caprichei bastante mesmo assim. Ficaram... Esse aqui ficou menor, mas tudo bem. Tá valendo. E agora eu vou experimentar, gente. Vou pegar aqui esse pedacinho. Gente, olha que delícia. Olha. Não sei se tá focando. Mas a minha casquinha ficou perfeitinha de crocante. Ficou super molhadinho por dentro. Eu gosto do brownie assim. Bem cremosinho. Ó. Tá cozidinho. Tá vendo? Ai, mas tá super cremoso. Olha. Eu gosto quando ele brilha assim. Hum. Hum. Eu não sei se vocês conseguiram ouvir o barulhinho da casquinha, gente. Ficou super crocante a casquinha e por dentro muito cremoso. Tá muito gostoso. Ficou perfeito, gente. Se você nunca fez brownie, recomendo você começar por esse aqui. Porque é muito facinho com os ingredientes que você tem aí na sua casa. Tenho certeza que você já tem tudo por aí. E fica muito bom mesmo. Pode fazer com o Todd? Pode. Você pode fazer com a chocolatada da sua preferência. Compartilha essa receita no grupo dos amigos. Clica no gostei pra mim. E inscreva-se no canal para não perder as próximas receitinhas. Aqui e aqui tem mais duas receitinhas muito gostosas pra você assistir. Um beijo. Tchau, tchau.